Se quer saber, pergunta se tá com vontade e chora Se quer saber meu gosto e gosta na minha boca e prova Faz o que você quiser Faz o que você quiser Não fica aí só olhando, vem aqui matar a vontade E tentar descobrir a fundo da minha intimidade Faz o que você quiser Faz o que você quiser Faz o que você quiser de mim Para de querer tentar fugir Para de ligar pro que os outros estão falando Pede o medo, faz acontecer Para de ligar se todo mundo tá olhando Vem aqui, tô querendo você Para de ligar pro que os outros estão falando Pede o medo, faz acontecer Para de ligar se todo mundo tá olhando Vem aqui, tô querendo você Faz o que você quiser Faz o que você quiser de mim Faz o que você quiser de mim Para de querer tentar fugir Para de ligar pro que você quiser de mim Para de ligar pro que os outros estão falando Pede o medo, faz acontecer Para de ligar se todo mundo tá olhando Vem aqui, tô querendo você Para de ligar pro que os outros estão falando Pede o medo, faz acontecer Para de ligar se todo mundo tá olhando Vem aqui, tô querendo você Para de ligar pro que os outros estão falando Pede o medo, faz acontecer Para de ligar se todo mundo tá olhando Vem aqui, tô querendo você Para de ligar pro que os outros estão falando Pede o medo, faz acontecer Para de ligar se todo mundo tá olhando Vem aqui, tô querendo você Faz o que você quiser Faz o que você quiser